Fala galera, beleza? Estamos de volta e dessa vez meio temático assim, talvez vocês possam entender a referência de Filadélfia pra falar sobre Belair, a série que chegou a segunda temporada do Star Plus. Você já assistiu Belair? Pra quem não sabe, Belair é uma série que surge primeiramente através de um pequeno curto, um pequeno clipe feito de como seria se O Maluco no Pedaço, a série famosa dos anos 90 do Will Smith, fosse transformada num drama e não numa comédia. O projeto tomou uma proporção grande e fez com que o próprio Will Smith procurasse a galera e produzisse essa série. A série já tem duas temporadas, a segunda temporada chegou recentemente no Star Plus, no fimzinho de maio, eu já assisti toda ela e vim aqui pra falar pra vocês um pouco dessa segunda temporada. Pra quem assistiu a primeira temporada, acho que vale a pena, é uma baita série, ela é divertida, ela entende o público, ela é pesada em alguns aspectos e eu vou cuidar pra não dar muitos spoilers aqui, mas por exemplo, o Calton, já na primeira temporada, tem uma questão de ser viciado em cocaína, o Will Smith explica um pouco de como ele sai da Filadélfia, assim, quem tiver na série que sai da Filadélfia, porque ele brigou no basquete na série original. Em Bel Air mostra que ele de fato pegou uma arma, atirou em alguém, mostra um tio Phil e um Jeffrey um pouco mais gangster ou badass de ter contatos e fazer o que precisa ser feito pra manter a família feliz. Basicamente a premissa da série original, dos anos 90, algumas características como um tio Phil que quer a família bem, a família unida, uma Hillary que sonha em ser uma pessoa famosa, a Ashley como uma pessoa mais ativista, o Will como apaixonado por basquete, o Calton querendo sempre a atenção do pai, essas coisas são mantidas na série. Mas a gente tem um aprofundamento e uma dramaticidade das questões. Por exemplo, explica porque o Will vem e explica um pouco das questões do Calton, a Ashley tem uma questão que ela tá descobrindo a sua sexualidade, a sua orientação sexual. A Hillary, em vez de ser uma garota do tempo da TV, ela é uma tiktoker, uma influencer, a série é atualizada. E eu acho que vale muito a pena. Primeiro, quem tá assistindo, buscando referências da série original, vai ter. A gente tem a participação de personagens importantes da série original, fazendo pontas em alguns episódios, isso é muito legal. A gente tem algumas outras referências, como eu disse mesmo, a Hillary tenta ser famosa, o cumprimento do Jazz e do Will, o Will sendo um jogador de basquete, o Calton jogando lacrosse, o Calton jogando lacrosse na série, o Tio Phil concorrendo à promotoria, a Lisa, que é o pararromântico do Will, aparecendo na série. Então é muito legal. Mas pra quem nunca viu O Maluco no Pedaço, que eu acho muito difícil, a série também funciona, ela funciona de forma independente, e eu acho que isso é o mais legal. Ela tem referências, mas tu não precisa ter visto a série original pra assistir. A gente tem toda uma dramaticidade, na primeira temporada tem o Will se adaptando, a Philadelphia conhecendo a Lisa, as relações dele com o Calton, ele brigando, daqui a pouco se aproxima, depois briga de novo. Na segunda temporada, a gente já tem umas questões diferentes. A gente tem a questão da luta do Calton contra o vício, a questão da Ashley se tornando uma pessoa mais politizada, talvez seja o termo, de fazer reivindicações referente a uma professora negra que foi demitida da escola, que era a única professora negra, então tem esse ativismo. E o Will sonhando em ser jogador de basquete, que é uma coisa que a gente já vê na série original e a gente vê aqui. Então a gente tem diversas questões que circundam a série original, mas diversas questões independentes que fazem com que você assista. A série está disponível no Star Plus, as duas temporadas já, elas já encerraram lá nos Estados Unidos. Para quem tem dúvidas, a série já foi renovada para uma terceira temporada, deve ser de novo exclusiva do Star Plus no Brasil. Então, tá de bobeira, pô, esse fim de semana chuvoso, belera uma excelente pedida, 10 episódios da primeira temporada, 10 na segunda, série perfeitinha, curtinha, redondinha, referências ao que a gente já viu, atores clássicos voltando, e o entretenimento de qualidade, boas atuações, boa direção, até as músicas bem atualizadas, e vendo um pouco da cultura de O Maluco no Pedaço, da Philadelphia, de Bel Air, sendo retratada para os dias de hoje, numa versão mais dramática. Uma versão nova, uma versão moderna, uma versão mais dramática, da série de anos 90. É isso aí, gente. Tá procurando o que assistiu no fim de semana? Abre o Star Plus e dá uma chance pra Bel Air. Abre o Star Plus,